Mas o último que eu fiz com ele mesmo no palco ainda, que ele ia lá, a gente tocava as coisas e ele declamava as poesias. As vocalistas eram, veio a Baby, veio a Emanuele, ele também cantou. E a banda era meio que os filhos dos Norte Baiana, que era o baterista, o filho do Paulinho, que o Giló, que a gente tá conhecido, pô, gente boa pra caramba, grande baterista. E guitarra, tinha o Peu, que é enteado do Galvão, o Peu tocava com a Pitch, depois a gente teve banda junto depois, mas também não deu muita coisa. É, eu ia te perguntar uma coisa, porque eu lembro que uma vez que eu cheguei na aula, você tinha acabado de voltar do enterro dele e tal, você tinha uma ligação com ele, né? É, a gente era amigo pra caramba, mas é, foi uma merda, né? É trágico, né? E foi logo na... Também eu lembro uma vez do Champignon também, né? Champignon, foi logo depois, né, bicho? Eles também eram muito amigos, bicho. O Champignon e o Peu, engraçado, eu dou risada porque era divertido pra caralho. Aí eu falei, pô, eu tô precisando de uma música, você não vai tocar? Tá, beleza, então. E o Champignon, na época, a gente já tinha acabado a banda, e o Peu tava com uma banda com o Champignon, com o Júnior. Os Anjos, não sei de onde. É, um negócio desse. E aí eu falei, pô, eu ia casar, eu falei, Peu, Peu, foi o padrinho do casamento, e aí eu falei, bicho, vai tocar, né? Vai todo mundo tocando aí. Aí ele, tá, beleza, e o Champignon tava do lado, bora, Champignon, vamos tocar também. Eles tocaram os dois no casamento. Deixa as fotos mesmo. Rapaz, o Champignon tocou no seu casamento. Tocou, tocou. E você acha que as duas tragédias têm ligação? Tem, tem, claro que tem. Eles falavam muito na época, e os dois estavam muito descontentes, os dois, triste, na verdade, com música, entendeu? Com o caminho, o rumo que tomou as carreiras deles. Os dois estavam meio depressivos, assim, com essas coisas, entendeu? Mas o Peu também tava nessa vibe? Tava, tá. Uma pena, né? Caramba, mano. Eu lembro que nesse dia aí que eu cheguei na aula, você tava bem triste mesmo, você tinha... É, não, é. Terrível. Uma situação, você era muito amigo mesmo dele. É, amigo pra caramba, bicho. Pô, é foda. E aí, como é que é? Você chegou no Souza? Aí no Souza foi massa, foi legal. A gente, pô, o que eu mais gostava de fazer, tocar... Ah, a gente não falou de jazz ainda, né? É, né? Vai chegar ainda. Eu tava falando de rock, de jazz, de... Pô, mas o... O Machin tinha, pô, a vontade que eu sempre quis era tocar jazz, bicho. Porque eram as coisas que eu gostava de ouvir, né? Sempre gostei de ouvir. Mas você começou a gostar de jazz quando foi pros Estados Unidos ou já gostava disso? Não, já gostava. Eu tenho uma coisa, até falando com um aluno meu, que ele não conhecia o... O Ticori Electric Band. O Electric Band foi um dos primeiros discos que eu comprei, assim, guri. Disco, né? Disco mesmo. Eu comprei no mercado, no mercado, na mesma rua que o meu pai morava, entendeu? Tinha um mercado e tinha uma parte de disco e tal. Aí eu cheguei, pô, vou comprar isso aqui porque alguém me falou algum... Eu não lembro quem foi o que falou. Eu comprei, bicho. Rapaz, aí acabou a minha vida, né, bicho? Aí fui, puta, a gente é um patitude pra sempre agora. Pô, tem mais de 30 anos que o cara tá... Que eu conheço as coisas, acompanho a carreira do cara. Mas é isso, pô, é vontade de tocar essas coisas. Nunca que eu consiga tocar do jeito... Ah, não, tô tocando bem, mas a gente sempre tenta, bicho. Porque vira uma paixão você querer tocar daquele jeito, entendeu? E aí quando você foi dar aula no Sousa, o universo meio que abriu, né? É, então, mas é exatamente isso. Começa a encontrar com as pessoas que a gente via notícias só, entendeu? E os caras são todo mundo... Tá todo mundo do lado no aula, entendeu? Sim. E aí já... E era, mas você já dava aula antes ou foi, tipo, aprender no... Não, eu dava aula, acho que lá em Salvador, mas era muito pouco. Tinha...